Não, PM, dá licença, pô. Ih, já quase perfeito. Vamos dar a vó, tinha que spam. Ah, espera spam vim, né? Pegar nada, nunca perdi. Ih, olha lá, passaram ali. Ixi, ixi, ixi. Fica aí, PM. Oi, oi, quase capotando sozinho. Olha o braço torto. Sai, sai, não atira não. Ui. Vou logo dar mais uma voltinha aqui, ó. Não, ninguém viu nada. Credo. Perderam? Como é que pode uma coisa dessa? Olha lá os caras, huh. Olha lá os caras voltando, huh. Quer ver, huh. Reis vindo aqui, ó. Fica vendo. Que isso, PM. Calma, PM. Vai reto. Vai reto. Ixi, duas VTR. Ixi, duas VTR. Os caras estão apelando mesmo, hein. Então os caras estão assim, então. Não. Os caras estão apelando mesmo, velho. Os caras estão apelando mesmo, velho. Toma aí. Vai. O man já perdeu. O man já perdeu. Eu vou passar ele aqui não que eu vou capotar. Sai daí, PM, vagabundo. O man já perdeu ali. Tentar passar a lag, né? Já era. Será que os cara pega? 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 Não sei se eu digo, olha quem tá aí, ô PM, que isso cara, calma, ô, calma PM. É os EB, o EB é os piores do server, não tem pior que o EB, viado, vou falar na verdade sincera pra vocês, mas vai passar reto aqui, ó, tá vendo, véi, como é que pode uma coisa dessa, que coisa feia de se acompanhar, ô, Ô, rapaz, que coisa feia, hein, mano, ê, B, eu não vou falar um negócio sem.